Olá, tudo bem? Você sabe ser um bom chefe? Sim, porque muitas pessoas sonham em ter seu próprio negócio, empreender com um bom projeto, com uma boa assessoria e, claro, com capital, é possível sim. Mas será que é só isso que basta? Vamos conversar sobre isso? Bom, quem nunca foi patrão, talvez não saiba lidar muito bem com essa posição. Quando você é empregado, você trabalha em uma empresa e tem todo um suporte para que você consiga ter sucesso em uma posição de chefia. Tem sempre alguém para te ajudar, para te dar uma dica. Mas, e quando não há esse suporte, você tem que enfrentar sozinho esse desafio? Olha, ser um bom chefe envolve não apenas saber administrar o negócio, mas também estar atento aos movimentos do mercado, tomar decisões, monitorar todos os aspectos de uma empresa e isso envolve empregados, vendas e outros tantos fatores mais. Para ser um bom chefe, você precisa, antes de tudo, ser uma pessoa que motiva as pessoas. Ter um time que lute unido a você, que vista a camisa da empresa, que tenha você como referência, como um modelo. Estimule seus funcionários, reconheça cada esforço e cada conquista, por menor que seja, isso é muito importante para eles. Delegue, lembre-se de que você não será capaz de fazer tudo. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Como chefe, você também tem que ter a noção e o conhecimento do todo. Mas isso não quer dizer fazer tudo. Há certamente pessoas na sua equipe que sabem fazer tão bem ou melhor do que você. Acredita nelas, incentiva. Nada pior do que um chefe que centraliza atento a sua equipe. Delegue as tarefas. E se não forem feitas corretamente, porque isso é possível, corrija, ensine. Vai fazer muito bem. Saiba escutar, que é diferente de apenas ouvir. Então você deve estar sempre aberto para novas sugestões, para críticas ou simplesmente para tirar as dúvidas de quem precisar. Olha, nada melhor do que um chefe que está atento a sua equipe. Acredite, as pessoas aprendem muito mais com os erros do que com os acertos. Então, seja tolerante com as falhas. Procure ser um chefe a quem as pessoas recorrem sempre, mesmo quando elas erram, porque sabem que podem contar com seu apoio. Uma equipe que vive tensa tem como resultado um baixo rendimento, óbvio. Confie que seus funcionários são capazes e que estão bem treinados. Afinal de contas, você é o chefe. Aprenda com seus erros também. Não queira ser aquela pessoa que abre um negócio, o negócio fracassa, você abre outro, o negócio fracassa e assim por diante, porque você não aprendeu nada com os seus erros. Olha lá, todos são iguais. Você até pode ter mais afinidade com um ou outro funcionário. Mas não deixa que isso interfira em sua relação com eles. Trate todos da mesma maneira, porque todos são peças importantes para o seu sucesso como empresário e como empreendedor. Tá bom? Gostou do conteúdo? Compartilha. Assina o nosso canal. Me segue aqui nas minhas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, escreve pra gente. Eu tenho o maior prazer em responder. Beijo, gente. Tchau. Se cuidem. Até semana que vem. Tchau.